Boa tarde, fiel! Chegamos tarde, mas com grandes informações. Rápido, hoje de vídeo, rápido, 11h35, ou 11h40, porque eu estou arrumando outra casa para mudança, preparando outro novo estúdio, por isso que eu estou entrando tarde. Inclusive, hoje foi um dos motícios, foi com o meu filho até aqui, nós vamos lá ver a questão dele também, de saúde, do ocidente, mas graças a Deus vai ficar tudo bem, temos uma batalha, mas a gente vai resolver. Mas vamos lá, vamos falar de Corinthians rapidamente, com as notícias, claro, finalmente. Primeiro, o Vitor Pereira treinando muito. Os barcos estão surpreendos, irmão, os caras estão, tem que suar agora. Finalmente, finalmente, põe para correr esse bando aí. Bom, agora vamos falar de jogadores, vamos começar com o Pedrinho. Houve uma notícia em outros canais, o pessoal veio me perguntar, será verdade que o Pedrinho tinha vontade de jogar no Corinthians? Eu disse ontem, que eu estava sabendo, que era muito mais que vontade. Rafael da Feobosta me trouxe a informação e eu bati num papo com um amigo meu, que também é do futebol, falou, cara, é isso. O pessoal falou, isso é isso, seco. Então vamos lá. Pedrinho não só quer jogar no Corinthians, ele está apalavrado com o Corinthians. Pedrinho depende da liberação, só não sabemos se é temporária, do Cacirinha empréstimo, ou definitiva, ou o Ildantas trabalha para reincindir o contrato e aí ficar livre para vir para o Timão. Se isso ocorrer, provavelmente é um contrato de três anos e Pedrinho reforça o Timão. Pedrinho já deu sua palavra ao Corinthians. Se não ser jogador do Timão, se não ser jogador do Timão, se não ser por uma catástrofe. Caso contrário, Pedrinho, será reforço do Corinthians? Sim. Legal? Márcio, 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 desculpe. O Márcio está muito perto, até o Gê já publicou, né? Muito perto para voltar a ser volante no esporte do Corinthians. Visualizar. Tá? Maicon, é isso aí. O Maicon está muito perto, tá? Depende do que? Da liberação. Ele estando apto a poder exercer sua função. É, por aí. Então, ok? Não tem negociação. Então, ok? Então, só para deixar claro. Maicon, muito perto. E o centroavante, Marcão? Fala, 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 mas não chega. Carregando. Virar o centroavante. Mas aí não é informação. Eu juntei um quebra-cabeça. Vamos ver? Preste atenção nisso, galera. Raciocine comigo. Olha, vamos raciocinar. O meu sonho de consumo para centroavante está no jogo atlético de Madrid em Manchester United. É um sonho de consumo. Fredson Cruz, o seu, né? Da Tausa, o presidente da Tausa. E aqui ele fala. Ele é eterno por ele, Simão. Hoje vamos... Vamos relembrar o momento, ou quem sabe até conhecer alguns momentos. Aqueles que fazem aquele tour pela arena, aquela coisa legal. E vamos conversar, né? Com... Em relação ao jogador. E aí... Gente, som... Desculpe, já está com um probleminha aqui. Já voltou. Aí, na segunda parte, veja o que o Silvio da Tausa fala. Valores, hoje, são normais. Estão dentro dos padrões. O clube já sabe o valor e o tempo de contrato. Isso é o mais fácil. O maior problema é convencer ele a morar no Brasil. Qual o jogador que o Corinthians já sabia os valores de salários e contrato que o Corinthians conversou lá fora. Cavani. O Cavani queria três anos de contrato. Tinha falado assim, três milhões por mês. O Corinthians já havia oferecido dois anos de contrato. Gente, foi isso que aconteceu. Aí... Até ilegal. Hoje, só isso aqui. Botafogo é, neste momento, o preferido da contratar a Edson Cavani. Segundo transfer, 24 horas. Em julho, o Govertis estão a evoluir bem. E há otimismo. Já o Corinthians, apesar de não ser o favorito, o clube paulista é o segundo colocado na corrida pelo jogador. O jogador se define nos próximos dias. Ou no próximo mês. Eu já não sei se é tudo isso, mas está aí. Eu não vejo o Botafogo como o primeiro colocado. Ah, e aqui? Existe a possibilidade de um muito grande Pedrinho vir para o Corinthians para subir a venda de Gabriel Pereira. O empresário do Govertis, Corinthians Mil, Dantas, já conversou com o presidente do Ili Monteroves e depende de uma liberação da FIFA. O que eu estou sabendo? Ele já está apalavrado. Se sair a liberação, é do Corinthians. E, por fim, falando da Tausa, olha o que a Tausa fala. A contratação do jogador nível A da Europa com o contrato vigente e a proposta de outros clubes do velho continente não é fácil. Porém, a Tausa não medirá esforços, tempo e nem dinheiro para ajudar a trazer este cara para o Corinthians. Seu da Tausa, na live que ele fez hoje com o Carlos Sireto, parabéns ao Carlos Sireto. Gente, então ficou claro? É só juntar o quebra-cabeça. Deve ser o Cavani que eles estão falando. Pedrinho apalavrado e Maicon muito perto. Bomba! Olha, ótimas notícias. E o time treinou muito hoje. À noite, 11h40, eu vou detalhar tudo isso. Então, vem comigo para a live das 11h40, que você saberá de tudo. Inscreva-se no canal, deixa o like e o que você acha dessas notícias. Feliz? Bora junto falar de Chimão. 11h40, espero vocês. Tamo junto e vai Corinthians. E aí . . Obrigado.